Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ainda ficaremos juntos? Ele ou ela vai me procurar? Demora! Gente, será que ainda vocês terão outro momento? Será que ainda ficarão juntos? Ele ou ela vai vir te procurar? Demora! Então já vai fazendo a sua mentalização, vai pensando aí nessa pessoa que você quer saber E escolha uma das três opções aqui A primeira opção é o cristal verde A segunda opção, o cristal branco Terceira opção, o cristal azul Lembrando sempre que o tarot não é uma sentença Nós vamos avaliar aqui as energias do momento, as tendências do momento As tiragens aqui do canal, são tiragens coletivas Isso quer dizer que é para um grande número de energia Então para algumas pessoas dá certinho E para outras pessoas não é tudo que vai dar certo, não é tudo que vai bater Mas aí vocês aproveitem o que tiver conexão com o seu caso O que não tiver conexão vocês ignorem Porque são para outras pessoas, são para outras energias Eu não faço tiragens particulares Só mesmo as gerais e gratuitas aqui no canal para vocês Os vídeos aqui não tem prazo de validade Então o momento que você encontrar no YouTube é o momento certo para você E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo aí os meus vídeos Tem conteúdo novo aqui no canal todos os dias Eu costumo postar dois vídeos por dia, um de manhã e outro à tarde Então se você não gostar do tema da manhã, tem um outro tema da tarde para você Sempre com conteúdo novo, sempre com conteúdo diferente aqui para vocês Você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito Tem muita gente que assiste aqui o canal sempre, mas não se inscreveu ainda Então se inscrevam também, ativem o sininho Porque assim, olha, vocês não perdem mais nada O YouTube vai notificar vocês quando tiver vídeo novo E aí ainda você me ajuda aqui, né? Fazer o canal crescer Porque o canal só cresce com a ajuda de vocês Então eu preciso que vocês se inscrevam Que vocês deixem, ó, o like de vocês Gente, olha, o YouTube, ele considera, né? O vídeo com mais relevância Quanto mais like tem Aí ele distribui melhor para mais pessoas Por isso que todo mundo fica pedindo like aí para vocês aqui no YouTube Porque o YouTube distribui melhor os vídeos que tem maior número de like Então por favor, não esqueçam, gente Já deixa o like aí Porque eu sei que quando a gente começa a assistir, né? A tiragem, a gente acaba se distraindo Até eu mesma que me distraio Às vezes até esqueço de pedir Então já deixam já para vocês não esquecerem ajudar aqui o canal Hoje eu vou utilizar o Tarot do Oxo Para a gente ver qual que é a energia que essa pessoa está vibrando Vou utilizar o Baralho Cigano também Para me auxiliar nas respostas E tem também aqui o Tarot das Fadas Que eu vou pegar o Arcano Maior Para a gente ver qual que é a energia do Arcano também Que é importante Então olha, gente Já vou dando continuidade para não ficar muito extenso Me sigam lá no Instagram também É fênix.oráculo Se você preferir Aqui embaixo, ó Na descrição do vídeo Tem um link E vai direto lá para o Instagram, tá? Então vamos lá A opção do cristal azul Será que ainda, né? Ficaremos juntos Ele ou ela vai me procurar Demora Vamos ver agora Vamos ver agora Gente, se você estiver sentindo falta da flor de lótus Ela está aqui, tá? É que eu coloquei ela mais para cá Para poder ter mais espaço Agora que eu percebi que ela não está aparecendo na câmera Mas não importa Ela está aqui, tá? Então vamos lá Ainda ficaremos juntos Ele ou ela vai me procurar? Demora Vamos ver agora Ainda ficaremos juntos, tarô Oito de ouros Ainda ficaremos juntos A carta da imperatriz Ainda ficaremos juntos O quatro de copas Ele ou ela vai me procurar? Ele ou ela vai procurar os consulentes? Saiu quatro de paus Ele ou ela vai procurar os consulentes? A carta do cavaleiro de paus E a carta do oito de espadas Demora Será que demora essa procura? Demora, tarô Saiu a carta do seis De copas Demora Saiu o sete de paus Demora E saiu nove De paus também Eu vou tirar aqui Com o baralho cigano também Para me auxiliar aqui Nas respostas Ainda ficaremos juntos, tarô? Ainda ficaremos juntos? A carta da criança Ainda ficaremos E a carta dos caminhos Ele ou ela vai me procurar Ele ou ela vai me procurar A carta da âncora E a carta da cobra E a carta da cobra Demora Demora, tarô? Saiu a carta da cruz E a carta do afoice Vamos ver qual que é o arcano maior Que essa pessoa está vibrando aí Quanto a você Qual que é o arcano Saiu aqui a carta do louco E aqui no tarô do oxo Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando aí Quanto a você Saiu a energia da cura Gente, olha só Eu vejo que essa pessoa Ela está querendo sim Se aproximar de você Já está pensando nisso Ó Se vocês brigaram Se vocês tiveram Alguma Algum desentendimento Ou se você Consulente Ou a pessoa Que você pensou Teve alguma mágoa Aí entre vocês Se aconteceu alguma coisa Entre vocês Que necessita de uma cura Essa pessoa já está Nessa energia Já está buscando Essa cura Essa luz Tá? Já está procurando Já está indo Por esse caminho E deseja aqui Iniciar Se atirar Como um louco Saiu aqui A carta do louco Que é aquela carta Onde a pessoa pensa Em se jogar Até sem medir consequências Até sem, né Sem pensar no que vai acontecer No que pode dar A pessoa querendo se jogar Querendo se atirar Ainda assim Sem pensar em nada Tá? Então essa pessoa Está só pensando Nesse momento Em ter essa cura Entre vocês Em... Olha Nessa iluminação Nesse sentimento Nesse sentimento de cura Tá? Essa pessoa já está Nessa vibração E querendo se jogar Querendo, né Se aventurar aí Se atirar Num relacionamento com você Numa aproximação com você E aqui quando eu perguntei Se ainda ficaram juntos Eu vejo que sim Mesmo porque Essa pessoa já está Planejando, ó Como vai fazer a aproximação Tá vendo? Oito de ouros Gente, oito de ouros É aquela carta Onde a pessoa estuda Tá vendo? É como se a pessoa Estivesse estudando Mesmo aqui, ó No tarot das bruxas, né Tem o livro A pessoa está aqui, né Como se ela estivesse estudando E é uma dedicação Mesmo aqui Como se a pessoa Estivesse se dedicando A pensar Nessa situação Em como promover Essa cura Em como se aproximar De você Em como, né Fazer com que vocês Fiquem juntos De novo Como é que vai fazer isso, né Essa pessoa está Pensando Planejando Aqui, olha Saiu a carta da imperatriz Que me mostra Que você aí Consulente É tudo de bom Pra essa pessoa Essa pessoa, olha Ela vê você Como a imperatriz Então é aquela Pessoa bonita Que chama muito A atenção Aonde você vai Você deve chamar A atenção Deve ser uma pessoa Bonita, né Você aí Consulente Essa pessoa Te acha tudo de bom Te acha o parceiro Ou a parceira ideal Aqui Então essa pessoa Olha Ela não pode, né Deixar Escapar É claro, né Que vocês ainda Ficarão juntos Se depender dele, né Ou dela aqui Sim, tá gente É claro que você aí Consulente Também tem seu Livre-arbítrio, né Mas no que depender Aqui desse ser de luz Eu vejo que sim E o que mais? Olha Saiu também O quatro de copas Me mostrando aqui Que por mais Que essa pessoa Tenha outras aí, ó No entorno dele Ou dela Por mais Que essa pessoa Tenha, né Outras opções Que esteja sendo Oferecido A ele ou a ela Outras opções Essa pessoa Não tá nem aí, olha Não tá nem olhando Pra o que tá sendo Oferecido Pra ele ou pra ela Por quê? Porque essa pessoa Olha Tá concentrada aqui Só tem olhos pra você Aí, consulente, tá Essa pessoa, olha Ela não tá nem se incomodando Nem se importando Com essas outras opções Que estão sendo aqui Oferecidas Tá vendo a carinha Da sereia aqui, ó Desolada, né Que tá oferecendo Um monte de tacinha aqui, ó Pro rapazinho aqui E ele nem, né Ele não tá nem aí Então é dessa forma Que está o seu ser de luz aí Por mais que esteja Sendo oferecida Outras coisas Outras opções Pra ele ou pra ela É como se ele Não tivesse olhos Pra mais ninguém Só pra você Aí, consulente E aqui, olha No baralho cigano Saiu a carta da criança E saiu A carta dos caminhos Então aqui, olha A criança É como eu perguntei Se vocês ainda ficarão juntos A criança representa, né Um sentimento Ou um relacionamento Que pode surgir, né Um início De um relacionamento Um começo De um relacionamento Algo, né Ainda iniciando Algo ainda Crescendo Aqui, olha E saiu também A carta dos caminhos Me mostrando Que você vai ter, né Que você tem Essa opção Que na verdade Vocês podem Ficar juntos Ou não Vai depender aí De você, consulente Se você vai desejar Se você vai querer Se você vai aceitar, né Quando essa pessoa Vier te procurar Então aqui, olha Por mais, né Que essa pessoa tenha Outra opção Como eu falei Talvez esteja Sendo oferecido Outras coisas Aqui pra ele Ou pra ela Eu vejo que você Se ainda está Nos caminhos Dessa pessoa Sim, tá Ainda Você também Está aqui, ó Como Uma, né Das escolhas Aqui Pra ele Ou pra ela Seguir ao seu lado É ainda, olha Um caminho Pra essa pessoa, tá Por isso que saiu A imperatriz Aqui Por isso que saiu O quatro de copas Aqui, tá E aqui Quando eu perguntei Se ele ou ela Vai te procurar Ó Vai Vai te procurar Inclusive já saiu Aqui a carta de movimentação Cavaleiro de paus Aquela pessoa Que vai atrás Do que quer Aquela pessoa Que vai cheia De paixão Cheia de fogo Aí atrás de você Te procurar Pra um relacionamento Ó Quatro de paus Quatro de paus Cavaleiro de paus Ó Essa pessoa Vai vir Atrás de você Procurando Um relacionamento Aí entre vocês Procurando Celebrar Aqui Ao seu lado Por mais Que Não esteja Sabendo ainda Como fazer isso Por mais Que esteja Se sentindo Aqui, ó Sem saída De mãos atadas De olhos vendados Essa pessoa Já está Decidida, ó Mesmo porque, ó Ela sente muito Desejo em você Olha só Saiu, né As cartas de paus Aqui Me falando Que essa pessoa Tem muito fogo, né Tem muito desejo E aqui, ó No varalho cigano Mesma coisa A carta da cobra Também nos remete A um forte desejo, tá Essa pessoa Sentindo, né Falta Aí dos encontros íntimos Pra quem já Já teve, né Ou então Se você nunca teve Nada com essa pessoa Essa pessoa idealiza Muito isso Aí com você Então aqui, ó Por isso que saiu A carta da âncora Essa pessoa está aqui, né Parada Nessa situação Vai vir Atrás de você Vai te procurar Sim Vai te procurar Sim Com certeza, tá Ainda que esteja Um pouco confuso Nesse momento Ainda, né Pensando em como vai fazer Tá parado Aqui nessa ideia E aqui eu perguntei Se demora Gente Olha Eu vejo que aqui Pode demorar Um pouco Mas não muito Por que não muito Olha só Essa pessoa está morrendo De saudades de você Saiu o seis de copas Aqui quando eu perguntei Se demora Essa pessoa está com Muitas saudades Já está sentindo Muito a sua falta Por mais que se defenda Por mais que queira Manter a ideologia Dele ou dela Por mais que esteja Na defensiva Essa pessoa já está Cansada Nove de paus Essa pessoa está Cansada Está se mantendo Ali firme Mas olha Aqui vai Deseja né Sair vitorioso Você vai ter Uma vitória Aqui tá Eu vejo aqui Olha Essa pessoa Querendo cortar Ó O sofrimento Que existe Entre vocês Por estarem longe Longe aí Um do outro Né Olha só O Afoice Né Cortando A carta do Afoice Cortando Esse sofrimento Aqui Que existe Com esse Distanciamento De vocês De vocês Estarem Aí Separados Porque essa pessoa Ainda tem muita vontade De estar com você Então aqui Eu vejo que não Vai demorar muito tempo Não tá Não é Não é uma coisa Demorada Não Mesmo porque saiu Cavaleiro de paus Que é um cavaleiro rápido Saiu aqui a carta Da Da saudade Essa pessoa Querendo cortar O sofrimento Aqui entre vocês Então aqui gente Ó Não demora nada Tá Não demora muito não Assim que essa pessoa Conseguir sair Né Dessa posição Aqui Porque tá se sentindo Um pouco De braços atados Talvez tenha alguma situação Impedindo Nesse momento Pode ser Né Algo Em relação A distância Pode ser Aqui também Alguma coisa Relativa A Ao momento Que a gente Tá passando Né Esse momento Agora De quarentena Que afastou Um pouco As pessoas Né gente Então talvez Essa pessoa Tá vendo Tá se sentindo Aqui Meio de mãos Atadas Tá Como se ela Quisesse muito Vir Ó Mas tá se sentindo Alguma coisa Né Que tá impedindo Aqui Possivelmente Até essa questão Né Da Da Epidemia Aqui Né Do covid Possivelmente Aqui Tá Ou então Alguma coisa Relacionada A trabalho É algo Que não está No controle Dessa pessoa Aqui Talvez Porque se ela Pudesse Já teria vindo Porque a vontade De cortar o sofrimento É muito grande Aqui Tá gente Mas vai vir Não demora Muito não Se você gostou Deixa um joinha Aí pra mim Compartilhem O vídeo E eu vou passando Lá pro Cristal Branco Vamos ver O que acontece Lá Com o pessoal Do branco Vamos ver Bem positivo Aqui Viu gente Vamos ver O que sai Aqui Cristal Branco Cristal Branco Aqui o tarot Da Alice Vamos ver Vamos ver aqui Ainda ficaremos Juntos Tarot Ele ou ela Vai me procurar Demora Ainda ficaremos Juntos Ele ou ela Vai me procurar Demora Vamos ver agora Ainda ficaremos Juntos Ele ou ela Vai me procurar Demora Ainda ficaremos Ainda ficaremos Juntos Ainda ficaremos Juntos Saiu Rei de espadas Ainda ficaremos Juntos Saiu a carta Do nove de copas Ele ou ela Vai me procurar Ele ou ela Vai procurar Os consulentes O dez de espadas Ele ou ela Vai procurar Os consulentes O três de espadas Nossa gente O que aconteceu Aqui entre vocês Ele ou ela Vai me procurar E a carta Da imperatriz Demora Tarot Demora Demora Para essa pessoa Vir Demora Demora Quatro de espadas Demora Seis de ouros Demora E o as De ouros Interessante Eu vou tirar Aqui também Com o baralho Cigano Ainda ficaremos Juntos Tarot Ainda ficaremos Ainda ficaremos Juntos Ainda ficaremos A carta dos ratos Sabia Ainda ficaremos Juntos E a carta do chicote Ele vai me procurar Ele ou ela Vai me procurar Vai me procurar A carta da foice Ele ou ela Vai me procurar E a carta da árvore Demora 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 A carta do coração E a carta do anel Olha isso Gente Que coisa Vamos ver Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Quanto a você Aqui Qual que é o arcano Maior Qual que é a energia Essa é a energia Do carro Vamos ver Aqui no tarot do oxo Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Quanto aos consulentes Essa é a energia Da existência Olha gente Essa pessoa Ela já está aqui Nessa energia Percebendo A energia da existência É a pessoa Percebendo a importância De cada um No universo Está vendo É a pessoa Tomando consciência De que todo mundo Tem a sua importância Essa pessoa Percebendo a importância A sua importância Inclusive Na vida dele Ou dela A importância Do consulente Na vida dele Ou dela E já imaginando Aqui Já pensando Em seguir um caminho Em fazer uma movimentação Em procurar Um caminho A seguir O caminho Que leva Até você Consulente Essa pessoa Já está Olha Se conscientizando Da importância Que você Tem aqui Na vida dele Ou dela Existência A importância De existir Vocês Dos dois Do casal A importância Que você Tem Na vida dele Ou dela Essa pessoa Já está Nessa energia Sentindo isso Por que Que eu falo Isso Gente Olha só Quando eu perguntei Se vocês Ainda ficaram Juntos Olha só Eu vejo Aqui Que essa pessoa Nesse momento Está usando Muito A parte Racional A parte Mental Dele Ou dela Está vendo Uma pessoa Séria Pensando Aqui Está pensando Gente Mas olha Saiu aqui Também O nove De copas Que me mostra Que essa pessoa Ela vê você Consulente Com muito Amor Com muito Desejo Como se você Fosse um presente Aqui Para ele Ou para ela Porque o nove De copas É aquela carta Onde Representa Encontros Íntimos Sim Também Mas gente Não é só Isso As vezes Em algumas tiragens Eu falo Isso A pessoa Fica achando Que é só Isso Não é O encontros Íntimos O desejo Existe Mas existe Também O amor Olha as copas Aqui É como se você Consulente Fosse a pessoa Que Tivesse Todas as qualidades Tivesse Até o poder Digamos assim De satisfazer Esse ser de luz É como se você Trouxer Essa satisfação Para essa pessoa E não é só Uma satisfação Sexual Não É de outra Forma Também É como se você Fosse um presente Para essa pessoa Como se você Fosse Algo Muito especial Para essa pessoa Então eu vejo Aqui Que por mais Que essa pessoa Esteja Usando A parte Racional Bastante No mental Essa pessoa Reconhece A sua importância Reconhece Que O carinho O sentimento Que tem Por você E de tanto E o tanto Que é Agradável Estar com você Também Namorando Estando junto Com você Mas Eu vejo Aqui Gente Olha Aqui Eu acho Que para a maioria De vocês Aconteceu Uma briga Porque saiu Aqui O 5 de paus 5 de paus É briga Desentendimento Então eu vejo Aqui Olha Vocês Se desentenderam Brigaram Teve alguma Coisa Aqui Algum Mal entendido Algo Algo Não Deu Muito Certo Aqui Eu percebo Isso Tá Pelo resto Das cartas Aqui Também Vocês tiveram Um desentendimento Muito grande Aqui Ou Alguma coisa Que você Fez Se a pessoa Não te falou Nada Mas parece Mesmo Que foi Uma briga Tá Gente Aqui Olha Para mim Parece Que foi Uma briga E teve Bastante Desgaste Olha Essa é a carta Dos ratos Aqui E a carta Do chicote Estão Me mostrando Que é aquela Coisa Aqueles desgastes Que Pesou Mesmo Aqui E aí Olha Na hora Que eu perguntei Se ele Ou ela Vai te procurar Gente Essa pessoa Apesar De reconhecer Você Olha De reconhecer Você Como a Imperatriz Como a pessoa Que é cheia De qualidades Que tem Tudo Que ele Ou ela Deseja Num parceiro Te acha Aquela pessoa Bonita Maravilhosa Que olha Te vê De uma forma Assim Maravilhosa Mesmo Como a Imperatriz Uma pessoa Cheia de qualidades Bonita Que chama atenção Que onde vai Todo mundo Olha Essa pessoa Te vê Como tudo De bom Mas apesar Disso Olha Eu vejo Aqui Que existem Muitas mágoas Talvez por causa Dessa briga Que vocês tiveram Esses desgastes Olha só Saiu Dez De espadas E o Três De espadas Então Aqui Olha Teve Muita Talvez Muito Desaforo Entre vocês Muita coisa Essa pessoa Se sente Apunhalada Essa pessoa Se sente Traída Se sente Assim Está com o coração Partido Pelo que aconteceu Entre vocês Mas Ainda reconhece Você Tá vendo Ainda reconhece Você como Imperatriz Saiu aqui Também O nove De copas Então É como Se você Fosse Muito Tudo de bom Para essa pessoa Mas ainda Assim Vocês brigaram Mas ainda Assim Vocês Se desentenderam Mas ainda Assim Ocorreram Desgastes Aqui Olha Saiu a Carta Da foice E a Carta Da árvore Então Essa pessoa Olha Ela pensa Que vai Que não tem Mais um relacionamento Que vocês Não vão ter Mais Um relacionamento Tá Aqui Eu não vejo Essa pessoa Te procurando Nesse momento Mesmo Porque Não porque Não tenha Interesse Porque olha O interesse Existe Mas ela está Achando que Acabou O relacionamento De vocês Ela está Achando Que foi Cortado Que foi Finalizado Está achando Que você Que você Não vai Querer Mais Esse relacionamento Tá Essa pessoa Está pensando Que você Não vai Querer Ou Pode ser Que seja Você Que está Com esse coração Partido Também Né Gente Porque olha Saiu um coração Partido Saiu alguém Se sentindo Apunhalado Pelas costas Pode ser Você aí Consulente Tá Mas Nesse momento Eu não vejo Essa pessoa Está achando Que acabou Essa pessoa Está achando Opa gente Bati aqui Na câmera Ai desculpe Então essa pessoa Está achando Que terminou Né Que está tudo Acabado Aqui entre vocês Mas Tem vontade De vir Já Já saiu A carta Do carro Aqui Mas já Está na Energia Da movimentação Aí eu perguntei Assim Se demora Então Né Que aqui Eu não Vejo Vindo Essa pessoa Está achando Que acabou Tá Não vejo Ela vindo Te procurar Mas Então demora Será que vai Vim Né Aqui Olha Saiu um complemento Olha Saiu quatro De espadas Que me mostra Que essa pessoa Está dando Um tempo Sabe Quando a pessoa Está dando Um tempo Para esfriar Os ânimos Para baixar A poeira Para ver Né O que vai Acontecer De repente Para você Aí consulente Ficar mais calmo Mais calma Seja lá O que tem Acontecido Aqui entre vocês Então olha Essa pessoa Está aqui Está esperando Está vendo Quatro de espadas Está como se estivesse Dormindo Descansando Esperando Né Baixar A poeira Aí Dando um tempinho Entre vocês Para acalmar Os ânimos E Pensa assim Olha Em ter um início Um reinício Com você E ó E oferecer O amor dele Ou dela Para você Ó Firmando uma aliança Aí entre vocês Tá Está vendo Que aqui ó Saiu Corta Que está achando Que terminou Mas aqui ó Quando eu perguntei Se demora Vai demorar um pouco Mas quando vier Ó É para te oferecer Ó Uma aliança Tá Então essa pessoa Ela está esperando Mesmo porque ó Saiu aqui também A carta dos seis De ouros Gente a carta dos seis De ouros É aquela situação Do amor em desigualdade Eu estava até olhando né Que essa carta aqui Da Alice Ela é bem diferente Está vendo O coelho né Ele está aqui ó Com biscoitinho Com uma comidinha aqui E ele está pensando né Em que pratinho Que ele vai colocar Então é como se Essa pessoa né Ela Ela vai oferecer né Ela Talvez vocês tinham Tivessem um amor Em desigualdade Um amor em desnível Essa carta nos remete A isso A essa pessoa né Talvez tomando Consciência disso Que estava né Alguém aqui Estava dando mais Do que recebendo Então essa pessoa Talvez né Estivesse te dando aí Umas migalhinhas Por isso que vocês brigaram Porque aqui Quando sai a carta dos seis De ouros É porque alguém Está dando mais Do que recebendo Ou você aí Consulente Ou lá o ser de luz E essa pessoa Olha por mais né Que ela esteja esperando Talvez ela esteja esperando Aqui ó Uma cura né Nessa situação aqui Está esperando acalmar O que levou Essa briga de vocês Possivelmente Tem a ver com isso Com alguém dando mais Do que recebendo Com alguém aí Achando né Que é o dono Da situação Só dando né Só cedendo aqui Quando acha que é conveniente Porque aqui gente Olha Também nos remete Sabe aquela situação Quando a pessoa Ah ela Quando ela acha Que ela tem que vir Atrás de você Ela vai Quando ela acha Que ela tem que te dar ali né Um pouquinho De docinho aqui no caso De biscoitinho Ela vai lá e te dá Ah mas agora Eu acho que eu não vou dar Então vou dar para esse lado aqui Ah agora eu vou Sabe a pessoa Ah na hora que me convenha Eu vou lá e dou um biscoitinho Na hora que não me convenha Eu viro as costas E você que morra de fome aí Sabe Essa situação Então aqui ó Essa pessoa está esperando ó Possivelmente para acalmar Os ânimos aí Da briga que aconteceu Em virtude de uma situação assim Mas gente olha Aqui mais para o futuro Aqui mais para o futuro Eu vejo um início Ou um reinício entre vocês Com solidez Porque saiu O as de ouros E depois aqui Como se não bastasse ó No baralho cigano Saiu a carta do coração E a carta do anel Olha só que bonito Então olha Essa pessoa Ela tem Ela tem esses planos aqui Ela tem esse interesse aqui Ainda em você Tá Mas aqui vai demorar Tá gente Por que vai demorar Porque aconteceu Essa confusão Que aí você Consulente Deve saber o que foi Teve desgastes Tem gente aqui Com o coração partido Tem gente aqui Se sentindo traído Se sentindo apunhalado Pelas costas Mas já tinha saído Aqui no começo A movimentação Vai ter Vai ter Mas é mais para o futuro Tem que primeiro resolver Aí essa situação Entre vocês Essa pessoa Não pode Se é ele Que está te dando Esse amor aí Em desigualdade Não pode existir Esse amor em desigualdade Se for para vir Já tem que vir aqui ó No as de De Ouros aqui Por que? Tem que vir Já desse jeito aqui ó Disposto A te dar o amor Disposto a te Afirmar uma aliança Entre vocês Então aqui gente Demora um pouquinho Mas vem tá Mas essa pessoa Já está pensando em vir É que possivelmente O que aconteceu Entre vocês aqui Foi grave Tá? Deve ter sido Alguma coisa Bem né Bem desgastante Aqui Porque saíram Algumas cartas Aqui que me mostram Muita confusão Muita tristeza Muita Aqui ó Muita dor no coração Tá? Então Precisa realmente De uma cura Mas o que eu acho Que é importante Mesmo eu falar Aqui pra vocês Seja lá o que tem Acontecido Porque vocês sabem A leitura que é geral Seja lá o que tem Acontecido Olha Essa pessoa Não deixou De enxergar você Como a imperatriz Não deixou De sentir amor E de sentir desejo Por você E deseja Ainda no futuro Ó Te oferecer Essa solidez aqui E o amor Dele ou dela Aqui pra você Tá? Mas só que aqui Demora um pouco ainda Tá? Então se vocês gostaram Deixa o joinha aí Pra mim E eu vou passando Lá pra opção Do cristal azul Vamos ver o que acontece Lá Com o pessoal Do azul Vamos ver Cristal azul Agora Aqui Cristal azul O tarot dourado Aqui Agora Pra vocês Vamos ver Ainda ficaremos juntos? Ele ou ela Vai me procurar? Demora Tarot Ainda ficaremos juntos? Ele ou ela Vai me procurar? Demora? Vamos ver Agora Ainda ficaremos juntos? Ainda ficaremos Saiu O dez de copas Que bonito Ainda ficaremos juntos? Ainda ficaremos juntos? Saiu o oito de paus Ainda ficaremos juntos? Saiu o quatro de ouros Ele ou ela vai me procurar? Ele ou ela vai me procurar? Olha só A carta do carro Ele ou ela vai me procurar? Ele ou ela vai me procurar? Acho que caiu um monte, gente Eita A carta da rainha de ouros Olha Ele ou ela vai me procurar? Ele ou ela vai me procurar? E o cinco de ouros? Demora Demora, tarot Demora O nove de paus Demora O valete de espadas Epa, tem uma virada aqui Tem uma virada aqui no meio Ai, deixa eu desvirar Não sei se ela virou agora Se ela virou depois Acho que foi aquela hora que caiu Deixa eu desvirar aqui Pronto Vamos lá Demora Demora Saiu o nove de ouros Eu vou tirar aqui também com o baralho cigano Mas tá muito legal aqui essa leitura Vamos ver Ainda ficaremos juntos? Ainda ficaremos Ainda ficaremos juntos? A carta da mulher? Ainda ficaremos Olha A carta do mensageiro Do cavaleiro aqui Vai me procurar? Opa Vai me procurar? A carta dos caminhos? E a carta da criança? Demora 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 Carta das montanhas? E a carta das nuvens? Vamos ver qual que é o arcano maior? Essa pessoa está vibrando aí quanto a você Qual que é o arcano maior? Saiu a carta do mago Vamos ver aqui também Com o baralho do osho Aqui com o tarot do osho Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando aí quanto a você Qual a energia? A energia da existência Gente, olha Essa pessoa Ela tá percebendo a sua importância Tá percebendo Que essa carta aqui da existência É a percepção, né De que tudo que existe no universo Tem a sua importância Até, né Qualquer coisa, né Até uma gotinha de água Um insetozinho Qualquer coisinha, né Que tem aqui No planeta Que tem aqui no universo Tudo tem a sua importância Por mais que pareça, né Sem importância Tudo tem um porquê de ser E essa pessoa Olha, tá Se dando conta disso Tá aqui, ó Na energia da existência Tá percebendo Que todos têm, né Aí a sua importância Que o ser de luz Inclusive Ele também tem a importância dele Você tem a sua importância Na vida dessa pessoa também E saiu aqui a carta do mago Me mostrando que essa pessoa É Já tá na energia, né De perceber Que depende dele aqui, tá Essa pessoa tá vendo, né Tá percebendo Que depende Das ações dele Pra poder Desenrolar Aí a situação Entre vocês Porque a carta do mago É aquela situação Aquela carta Onde O mago Manipula os elementos Então Vai depender da forma Que essa pessoa Manipular os elementos Pra poder Criar Novas oportunidades Aí entre vocês E essa pessoa Já tá nessa energia, olha Já sabe Que depende dele Pra fazer as coisas Acontecerem aí Entre vocês, tá E aqui quando eu perguntei Se vocês ainda Ficaram juntos Ó Claro que sim Por isso que eu tava Até rindo, né Aqui Porque olha só Gente Saiu o 10 de copas Olha que carta linda Me mostrando Que essa pessoa Tem muito sentimento Por você Tem 10 Taças Cheias aqui De amor Pra te oferecer Essa pessoa Pensa Em não só Ficar junto Com você Mas ter um relacionamento Sólido Um relacionamento Estável Olha só Tem uma casa Aqui Tem uma família Aqui Tá Essa pessoa Pensa Olha Em solidez Com você Em um relacionamento Muito firme Mesmo porque tem muito sentimento Olha como essa carta É bonita Tem até um arco-íris Aqui, ó Tá É como se você Fosse tudo de bom Aqui pra essa pessoa E essa pessoa Tem muita pressa, tá Olha só 8 de paus Eu vejo que essa pessoa Tá, né Querendo isso Pra ontem Tá Já aqui Que não se aguenta, né Longe de você Mesmo porque, ó Tem bastante apego Também a você Saiu 4 de ouros Essa pessoa Tem apego Também Sente sua falta Aqui é no sentido De sentir sua falta, tá Não é no sentido De apego Assim, né De ser uma pessoa Que tem apego Mas não ama Não, aqui ama Porque saiu 10 de copas Tá É um apego Mas é porque sente mesmo A sua falta, tá É aquele apego Assim de Sabe quando você Fica longe de alguém Que você gosta mesmo E você sente Aquela falta Aquele apego Aquela vontade De agarrar Igual essas moedinhas Tá vendo Então essa pessoa Olha, sente esse apego Né Tem esse apego Em você Então aqui Claro que vocês Ainda ficarão juntos E saiu inclusive Você aqui no jogo No baralho cigano Saiu você aqui Consulente Tanto faz Se você é homem ou mulher E do lado A carta do cavaleiro Que me remete já A comunicação Ao mensageiro Né Na verdade aqui A essa pessoa Vendo se comunicar Com você Por isso que saiu Oito De paus Aqui também Talvez essa pessoa Já esteja até Conversando com você Né Aqui Porque gente Olha Oito de paus A carta do mensageiro Aqui E eu perguntando Se vocês ainda Vão ficar juntos Possivelmente Já estão aí Né Conversando Muitos aqui Tenho certeza Muitos aqui Já estão aí De trelelê Né Conversando E você Tá entrando aqui Só pra ver Se vocês vão ficar Junto mesmo Né Porque ó Já tá encaminhado Aqui pelo que eu tô vendo E aí eu perguntei Ele ou ela Vai te procurar Claro que vai Né gente Olha só Já saiu aqui A carta do carro Se já não estiver Te procurando Né Porque ó Oito aqui Oito de paus Já deve ter te procurado Eu até Arrisco falar isso Aqui pra muitos Já veio procurar Olha aqui A carta do carro E aqui do lado Olha só A carta da rainha De ouros Ó Não falei Que essa pessoa Tá querendo estabilidade Tem sentimentos Aqui por você Ó Tá vendo aqui Essa pessoa Vai vir sim Vai te procurar E é pra te oferecer Um relacionamento sólido Tá querendo que você Aí consulente Ó Seja a rainha de ouros Dele ou dela Tá A rainha de ouros É aquela pessoa Mesmo pra você De repente até casar Tá gente A rainha de ouros É a rainha que tem Mais solidez aqui Então olha Eu vejo essa pessoa Realmente ó Se movimentando Desejando Te transformar Na rainha de ouros Dele ou dela Mesmo porque Olha só Cinco de ouros Essa pessoa está Na falta Está triste Está carente Está se sentindo só Tá Como se estivesse Faltando alguma coisa Por isso que tá Já saiu até o apego Aqui em cima Né E como se estivesse Faltando algo Aí Pra essa pessoa É você que tá Faltando Tá Então vai te procurar Ó Com certeza Eu até arrisco Falar que já procurou Aqui pra muitos Já estão conversando Eu acho Aí aqui ó No baralho cigano Saiu a carta dos caminhos E a carta da criança Então pode ser Que tenha uma criança No meio Né Da história Pode ser Que essa criança Seja a sua Consulente Ou do ser de luz E essa pessoa Tem né Uma preocupação Com essa criança Aqui Isso Gente Olha Eu sempre falo Aqui nas minhas tiragens Né A pessoa se preocupar Com uma criança Diz uma coisa boa Né Sobre a pessoa Diz muito Sobre essa pessoa Porque se a pessoa Não tivesse nem aí Ia mostrar Que era uma pessoa Que né Que não tem responsabilidade Que não liga pra nada Agora se tá preocupado Com a felicidade da criança Com o bem estar da criança Isso é uma coisa boa Por mais que Às vezes atrase um pouquinho Né Aí o Aproximação É uma coisa boa Tá Mostrar essa preocupação Você pelo menos Tá percebendo Que é uma pessoa responsável Então pode ser que tenha Uma criança aí No meio né Da situação Por isso que saiu Aqui a carta dos caminhos Né Mostrando dois caminhos Talvez seja algum Alguma coisa né Que demore um pouquinho Mais Pra poder resolver A situação Dessa criança Se for sua Ou dele né Aí depende Né Aí vai depender Ou então Se não tiver Nenhuma criança envolvida Pode ser também Comportamentos infantis Comportamentos imaturos Aqui da pessoa Também tá Atrasando aí Um pouquinho né A situação de vocês Aqui Mas é Aqui gente Tá muito positivo Tá Não tem nem o que falar Né Porque já saiu A carta do carro Saiu aqui A rainha de ouros Então eu vejo Que essa pessoa Realmente vai te procurar E aí aqui Eu perguntei Se demora Né Será que demora Como eu falei Tem aqui a criança Né Que talvez Esteja Né Não vou dizer Que tá atrapalhando Porque gente É até chato Falar isso Que a criança Pra mim Eu não acho Que a criança Atrapalha Se a pessoa Se incomodar Aliás Até deixa eu deixar Um recadinho Aqui pra vocês Pras moças Que tem filho Se a pessoa Se incomodar Com a sua criança É porque Não merece O teu amor Gente Que que é isso Ué O filho É uma coisa Muito importante Pra qualquer Ser de luz Pra qualquer pessoa Tanto pra você Consulente Como pra ele Lá também Então você também Tem que entender Se a pessoa Tiver uma criança Por quê Porque é alguém Que não Tá na responsabilidade Né Uma criança É alguém Que ainda não Sabe se cuidar Sozinho Precisa mesmo De um responsável Então aqui Gente Eu não posso Nem falar Eu nem me sinto Bem falando Que tá atrapalhando Ou qualquer coisa Nesse sentido Mas pode ser Que demore Um pouco mais Né Pra poder acertar As coisas De uma forma melhor Né Aqui Pra vocês Poderem se acertar Melhor Então talvez Demore um pouquinho Mais Mas não que não venha Porque tá muito Né Como eu falei Tá muito positivo E aqui eu perguntei Se demorava Olha Eu vejo essa pessoa Te observando Demais Olha Saiu a carta Do valete De espadas Então valete De espadas É sempre aquela Pessoa Que fica de longe Observando Se perseguindo Te perseguindo Assim no bom sentido Tá Querendo ver Tudo que você tá fazendo Tudo Né O que que tá acontecendo Aí na sua vida Até mesmo Sem você saber Essa pessoa Fica te olhando Te observando Querendo né Conhecer Querendo saber O que tá se passando E aqui ó Saiu o nove de paus E o nove de ouros Então aqui gente Olha E depois aqui ó No baralho cigano Saiu a carta das montanhas E das nuvens Então vejo que essa pessoa Olha Ela tá né Se mantendo firme Ela deseja sair vitoriosa De repente ela tá buscando Olha Um pouco mais de independência Pode ser independência financeira Pode ser independência emocional Pra poder Se aproximar Aí saiu aqui a carta Das montanhas E das nuvens Me mostrando Que existem sim Alguns obstáculos E alguns contratempos Aqui ó Entre vocês Tá Mas Então aqui demora um pouquinho Por conta disso Mas não é muito E na hora que essa pessoa vier Ela já vai vir ó Pra te oferecer Um relacionamento Pra te oferecer Uma solidez Então Porque essa pessoa Tem sentimentos Por você Então aqui demora Olha gente Demora um pouquinho Mas não muito Tá Não muito Assim que essa pessoa Conseguir né Resolver Esses obstáculos Esses problemas Que estão Né Afastando aí vocês um pouco Olha Essa pessoa tá buscando Pela plenitude dela Pela independência financeira Pela independência emocional Aqui também Pode ser Então olha Essa carta Nove de ouros Nos remete A plenitude A pessoa se sentir plena Então olha Eu vejo que essa pessoa Ela tá esperando Um momento Olha Afastando né Esses obstáculos E essas Essas Dificuldades aqui Olha Gente a carta das nuvens São aquelas dificuldades Assim que A pessoa não consegue enxergar Ainda com muita clareza Mas olha O sol tá saindo Aqui atrás das nuvens Tá vendo Então é questão de tempo Aqui Alguns contratempos Tá Mas que vem 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 Demora um pouquinho Mais aqui Pra resolver os contratempos Mas essa pessoa Já tá cansada Já tá querendo Né Atingir a vitória Já tá querendo Né Conquistar aí Essa vitória Já tá aqui Não se aguenta Aqui olha Oito de pau Gente Então olha É questão de tempo Aqui mas não muito tempo Pouco tempo Essa pessoa vem Ainda ficaremos juntos Ficaremos Vai me procurar Vai Demora Um pouco Não muito Tá Assim que essa pessoa Conseguir resolver Esses obstáculos Esses contratempos Que pode inclusive Ter alguma criança Né Aí No meio da situação Também Que precisa ser resolvida A situação da criança Aí também Tá gente Pra quem tem criança Claro né Agora pra quem não tem Talvez falta um pouco De maturidade Dessa pessoa Pra ela conseguir Resolver logo Né E vir Olha Mas ele sabe Que tá na mão dele Saiu aqui a carta do mago Ó Então aí vai depender Dessa pessoa aí mesmo Desse ser de luz Né Se for um tartaruga Da vida Aí gente Aí demora né Mas Pelo que eu tô vendo Aqui não é Ó Saiu o oito de paus Tá vendo Essa pessoa já está Com urgência Então foi isso Se vocês gostaram Deixa um joinha aí Pra mim gente Compartilhem o vídeo Com outras pessoas Que possam estar Precisando também De ouvir uma mensagem Como essa Que assim vocês ajudam A pessoa lá E ajudam aqui O canal também né A crescer A minha mensagem Chegar a mais pessoas Muita gratidão A todos vocês Beijos 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 E um excelente Final de semana Uma excelente Sexta-feira aí Pra todos Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau